Eeeh, alô guys! It's a me Fishman! Bem vindos a mais um live stream de Hardstone! Onde já fizemos solo adventure todas, portanto, só vamos fazer o Brawl desta semana. E, falem Brawl, há aqui uma missão que é para jogar 3 Brawls. Ou para jogar 3 vezes o Brawl. Portanto, nós vamos fazer isso e neste Brawl, que é da Haunted Carousel, podemos ganhar um pack clássico. Se bem que, eu li uma cena qualquer, se a gente invocar mais de 100 bichos, acho eu, ganhamos uma surpresa especial. Eu não sei que surpresa especial é isso que eles estão a dizer. Deadly Swordsman has cursed the Carousel. Choose a class to get a random deck and climb aboard. Now the team save the Dead Steads and the end of each turn all minions will rotate. Ok, não estou a perceber bem o que é que isto faz, mas, 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 mas... Vamos para Rogue. Porque Rogue tem aquelas cenas de... Hum... Assim, está melhor, calma. Assim. Tem aquelas cartas para devolver bichos à mão e não sei o quê. Eu acho que isto pode ser útil se isto dos bichos rodam. Se calhar não tem o adversário, senão ninguém quer jogar contra mim. Maiev versus Valyra. Cuidado com a sua volta. Ninguém pode escapar da minha fúria. Hum... Hum... Ok, estamos a jogar contra um Rogue que vai ter armas também. Vamos deixar o sabotage na mão. Hum... 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 Tendo a ouvido externo, minimo o roteiro de counter-clockwise. To the right. Hum... 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 Summon a Dreadsteed. Ok, então basicamente temos de fazer este bicho morrer umas 100 vezes. Isto custa 1... Não, isto custa 4... Aite mate. Eu não sei se quando mato este bicho, se ele roda tipo para a direita. Não sei se ele vai aparecer aqui à direita. Não sei se ele vai ter loro entrar... Eu vou olhar para a direita. É... É... Ah... Não sei se ele vai aparecer. Ah... Não sei... Não sei se ele vai ser. Eu acho que ele vai aparecer... Nada como testar. Não aparece no sítio onde está. Posso tentar roubar todos os directs tidos e metê-los do meu lado. Assim vou sempre fazer grande controle. Agora o sabotage. Random enemy minion. Pois isto não é muito bom. A justiça é minha! Se fizer isso ele vai ficar com todos. Ok. Vamos devolvê-los para a nossa mão. Bem eu acho que se calhar. Por isso tem aquela carta que dá 4 danos e se matar o inimigo adicionamos uma cópia a nossa mão. Então se tiver isso é bacana. Porque assim vamos conseguir ter mais directs tidos. Como é que chama isto mesmo? Time shift directs tidos. Dois. Sócio não estou a esperar é que demores muito tempo. Incluído. Isto é um brawl rapidamente. Até não me importo não ganhar. No primeiro jogo. Eu acho que eu quero fazer uns 3 jogos. Será que é possível? Eu não sei que você ainda tem tantas opções. Eu não sei que você ainda tem tantas opções. Uau! Abasou! Uau! Assim de certeza é possível não ficar sem directs tidos em 3 jogos. Com gajo a desistir. Mas gostei, até porque houve aqui cartas de ROW que adicionam cópias ao deck e isso para conseguirmos fazer ainda mais Red Stich. O meu objectivo era tentar fazer o 100 em 3 jogos, mas claramente que... That ain't happening. Mas pronto, não faz mal. Eventualmente irei fazer isso. Depois para a semana eu digo-vos o que é que acontece. Por isto, quer ao calhar dizer que também deve ser uma classe bacana para esta temática. Não gosto nada disto, nada disto que me ajuda a fazer o objectivo do 100. E a missão que eu ganhei é fazer 3 jogos. Espera que não é ganhar 3 jogos, o que é fácil. Rush. Gain 1-1 para cada pirate e o controlo. Pé. Que bela caca. Mas ok, vamos ver o poder de Pristo agora. Porque aquilo é facilmente fazível. Destruir 100 Red Stich. No entanto, o objectivo é tentar fazer isto o mais rápido possível. Sim, tem sempre que dar estas explicações. Se eu pudesse acordar com um... Isto é fixe que eu consegui meter cópias dele no deck. Estes me ocorrendo? Ok, sem problemas. Aquilo roda para alí Calma anti clockwise Minimum 1 copy 2 orange across 1 Isto é fixe Para fazermos mais direto testidos Todos os decks assentam nessa temática Se a gente conseguir começar a fazer copies para o deck É possível que isso fosse fazível em 3 jogos Isto faz o que? Aqui vai Stelta de Minion mais 2 mais 2 Não temos Stelta de Minions Mas acho que vou ter que já jogar isto Para ter munição Eu não me importo de dar os bichos mais fortes a ele Talvez passar um 4-4 Enfim Seleza os moitos USB A grandeza é minha Eu tenho que considerar... O que? Eu gostava de comunicar com o gajo e dizer que queria fazer a cena do sangue. Para avançarmos só nisto, mas... Mas é complicado. Eu acho que... É que se ele ficar com todos os bichos e eu ficar só com Dread Steeds é um bocado complicado. Ou um jogo para fazer Dread Steeds ou... Ah, que agora isto vai levar e isto está para ele. O que é que se passa com o meu chat? O meu chat não está a funcionar. Como é que é Dread? Falta-se bem. Obrigado a quem quer... Obrigado pelo falo. Eu estou com um problema no chat. Tenho que reiniciar o stream. Eu não estou a perceber o que é que se passa aqui. Refresh chat. Ah, já está. Ok. Sorry, sorry. My bad. O chat estava com um monte de penas. Dos raids que eu fiz e então não me estava a parecer o que é que se passou. É um brigadão Draco. Como é que é? Estás bom mano? E entretanto... A shadow está aqui. Ok. Então agora fico com este bicho. Estou um bocadinho mal de saúde. Mas o meu objetivo lá está. É fazer com os Dread Steeds. Como é que chama este bicho? Dread Steeds exatamente. Cheguem ao 100. Mas é difícil fazer isto mantendo a vida. Se calhar nesse sentido. Por isto é mesmo o melhor. Então Drifle, o que é que se passa aqui é que tens mano? Estás com gripalhada. Estamos na altura em que vem o frio. Se um gajo não tem cuidado. Fazer o que os pais dizem aos velhotes. Tens que andar bem engajalhado. Que é para não ficar doente. Ah essa tosse. Mete um gascol no pescoço. Eu não sou muito... Muito adepto. De andar com um monte de roupa. Gosto disto. Gosto disto. Do seu Battle Cry. Nunca saberá o que é que eles vão. Atenção rapidamente. Sim sócio. Se não estás a perceber o que é que eu estou a tentar fazer. Sim sócio. Não estás a perceber o que é que eu estou a tentar fazer. No meio de todos. Humm. Não quero não. Ou seja, agora estou com um monte de bichos do meu lado. Isto é bem mais favorável. Se bem, se bem que não será muito bom ter isto cheio de bicho. Não vou conseguir meter mais nada lá. Tentar fazer Unseen Saboteur. Isto aqui. I wonder... Estava aí o Schofield. É por isso é que estás doente. Isto é do Stashman. Quando um gajo tem muitos testes seguidos ficava até mal da cabeça. Até fica doente. Foi o que estava aí o Schofield e eu nem vi. O que é que esta porra faz? Não me importo de perder o jogo porque eu já ganhei. Uuuuuh. Tua hero está imune este turn. Mas isto é muito a bom de fazer. Vou ganhar um, dois, três, quatro, cinco. Cinco stacks each daqueles. Cinco, seis, sete. Eu estou a tentar jogar. Eu acho que estou em vantagem. O que? O que? O que? O que? Minions que você joga 3 são menos, mas eles matem ao final da treino. A justiça é minha! Ah, isto não dava os meus. Porque a gente anda bosta. Uh, isto é uma boa carta. Não, eu não estou doente. Eu estou... Eu estou... Estou triste porque vem o inverno. Se bem que eu vou ter férias. Já não é como um gajo quando é jovem. Não é que ainda estou naquela mentalidade. Que sou jovem e portanto ainda curto o verão. É um tipo que tenho férias no verão. Quem me dera ter 3 meses de férias hoje em dia. Mas, já. Que razão é que há para as pessoas estarem contentes hoje em dia? Expliquem-me, pessoal. Quando a gente cresce é tudo tão fatal. É preciso ficar só o dia todo aqui a jogar. E não puedo. Que não. Ei, bom tiquete. Não virem caro. Sim. Agora está com cagófia. Está a tentar controlar. Eu posso matar aquele que aquilo. Exato. Posso fazer este aqui. Eu quero matar aquilo mesmo. Vou fazer um bicho na bandeira. Agora vou jogar um bicho mental. E espilheira. Este. Vou jogar isso para dar vida. Estás um bocadinho mal sócio. Estás um bocadinho mal sócio. Estás. Tenho que tentar jogar o máximo à direita possível. Ok. Eu estou uma back hype. Para agora para os próximos tempos também. Porque para o mês que vem. Daqui a um mês. Não. Menos de um mês. Vai ser na semana que eu estou de férias. Estás de férias tipo de dia 17 ou dia 25. Olha lá o que é que é esta semana. Pronto. Semana toda. Sexta, sábado. Não. Sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo. Então vou lá. Depois vem o Natal. Também curto do Natal. Infelizmente não há lançamentos. Novos jogos. Para os próximos tempos. O que me deixa um pouco triste. Porque. Basicamente. Após você. Não há jogos novos. Ah. Vai haver jogos novos. Já anunciaram agora um. Bateu o BetterSight para o início do próximo ano. Para jogar. Alguns jogos que vão sair. Nomeadamente estes três. Esqueci-me do nome do outro. Aquele de Zombies, mano. O dois. Depois os Zombies da Ellie. E do... O nome do nome. Possa. Esqueci-me do nome daquilo. Um. Um, dois, seis, quatro. Um. Um. Exatamente. Obrigado. Como é que me entendes? Estou bem psyched. Porque o tipo é o Last of Us. E portanto estou bem psyched para jogar Last of Us 2. O Final Fantasy VII. O remake. E eles agora já anunciaram que o Last of Us 2 foi delayed. Portanto vai sair mais tarde. O que é uma pena. Depende de quanto tempo é que ele foi delayed. Pode ser bom ou pode ser mal. Porque ele era para sair em Fevereiro. Acho eu. No final de Fevereiro. Dia 28 de Fevereiro. Acho que era 28 porque é quando a minha mãe faz anos. Não. 18. 18 de Fevereiro. Minha mãe faz anos a 18. Eu acho que o Last of Us também seria 18 de Fevereiro. Então disseram que ele se vai atrasar. E portanto se ele se atrasar só um mês é mau. Porque daqui a um mês... Daqui a um mês também sai o... Passado... Ei lá. Janeiro de Fevereiro. Marcos de Abril. Em Abril sai o Final Fantasy. E portanto se os dois saírem na mesma altura é um bocado chato estar a gastar tipo... 120€ hoje. Ou se calhar o Final Fantasy posso criar alguma edição de colecionador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui. Isto não está bom. Não estou a segurar nenhum dragão não. Mas eu tenho o Little. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah eu posso fazer assim. 2, 3, 4, 5, 6. E depois... Portanto, janeiro e fevereiro tínhamos Last of Us, que já não vai sair. Abril temos o Final Fantasy. Era em Abril ou era em Maio? Não sei, acho que era Abril. E depois em Maio temos o Cyberpunk. Maio? Acho que é Maio. Ou o Cyberpunk é que é em Abril? Bom, não sei. Sei que vão sair esses três jogos no início do ano. Não, vá, como o Last of Us já foi adiado, se calhar vai demorar um bocadinho mais para sair. E nesse sentido, se calhar este mês vai sair, este não, o próximo mês vai sair um jogo bacano. E por isso não sei. Eu deveria jogar um jogo de terror, eu sei que sim. E até estava a preparar para jogar este mês, estamos em Outubro. Portanto, Outubro é o mês de... Do Halloween, poça. E portanto, eu estava a preparar para jogar um jogo de terror. E até tinha pensado em jogar um jogo que já joguei o primeiro, inclusive eu tinha um jogo que tenho o segundo. Estava a pensar em jogá-lo. Mas, mas, não... Não vou... Não tenho aqui uma... Uma previsão para quando posso jogar o jogo. Continua. Que o jogo que você... É isso. Eu já joguei. Espucro-tober. É isso. Fogo. As palavras estão a faltar. Estão a faltar. É um bocado... E até, não. Ah... Pois, eu também tenho o Far Cry Primal para jogar, ainda nem entrou na Playstation, já me emprestaram há 3 ou 4 meses, ainda ontem estive com o dono do jogo e ainda nem o joguei. Eu neste momento tenho muitos jogos para jogar, eu gostava que isto fosse o meu full time para poder jogar o dia todo e zerar os jogos logo, mas às vezes com trabalho a gente já chega cansado, não me apetece sempre estar a jogar. Não estou a perceber a cena dos cotas hoje em dia, está sempre novice, não sei como é que és capaz. E hoje em dia, se isto fosse o meu trabalho, obviamente que iria estar aqui e foi para o dia agora. Eu chego a casa, às vezes cansado. Às vezes cansado e então, fico naquela de... De se calhar não... Descansar uma meca, tentar fazer outra cena. Descansar uma meca. Eu estou com a capata cheia. Eu gostei que isto fosse o meu trabalho, se isto não desse vídeo. Eu não gostava nada. Eu não gostava nada de ser streamer profissional. Eu não gostava de ser profissional. Hoje em dia, basta uma comunidade forte que as pessoas conseguem prevalecer. Mesmo que só tivesse, tipo, 500 pessoas, 500 seguidores. 500 seguidores? Isto estou quase nos 500 seguidores. Portanto, isto se calhar é um mau exemplo. Mesmo que só tivesse, tipo, 5 mil seguidores. Desse 5 mil, se calhar, estatisticamente, se 10% fossem ávidos, ia ter 500 espectadores frequentes. Se desses 500 espectadores frequentes, estatisticamente, imagino que, se calhar, uns 10% façam, se calhar, algumas doações de algum tipo. Portanto, mesmo que fosse um euro ou dois, já são, tipo, 50 euros por mês. E se depois, se desses 50, ou desses 500, tipo, 10% escrevessem, regularmente, já são 100 euros. É não. Isto é uma da pouca. Vou andar pelo vivo da vida com 100 euros. Vou pagar as compras todas e tudo. É lá. Full Throttle. Estou alertando-te. Estou instável. Estou instável. Estou procurando-te aqui. Estou procurando-te aqui. Queres ganhar? Nha, Marapoca. Acho que o gajo quer ganhar. Ok, vamos pegar este aqui. Sherry! 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 Já tem um desde, pá. Acho que o meu parceiro percebeu que estou a tentar, as linguas matemáticas hoje, não estão muito boas. Mas não, eu ando bem cansado. Por isso aí também não tenho feito, não tenho estado a se limar todos os dias. Obviamente tenho estado a jogar todos os dias, um bocadinho. Mas não tenho jogado muito. E há algumas coisas que eu preciso de fazer, cenas pessoais. Então isso consome a beca do tempo. E pronto. E é isso. Também não trabalho muito. Não é o meu trabalho que me deixa cansado. Não trabalho muitas horas. Não significa que não trabalho muito nas horas em que estou a trabalhar. Tenho só um part-time de 5 horas. Porque quero tentar fazer com que isto resulte. Mas boca não resulte. Ainda para mais. Estamos quase nos 500 follows. Para eu fazer um giveaway fofinho. E parece que custa. Só se está com vontade de ganhar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 de dano. Isso é tipo little. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7. Só se ou matas o meu bicho ou... Pode-se estar em mau lençóis. Se calhar ele tem little. Se ele tem ali aquele... Este na mesa facilmente pode fazer poderzinhos. Lá era da Sun Shard. Mas quem é que não curtiu. Quem faz streams. Obviamente que eu gosto de jogar. Mas se eu gosto de jogar. E se eu tive a dedicação para fazer um canal. E para estar a fazer streams. Obviamente que é para... Gostava que isto rendesse. Que isto teste alguma coisa. Eu acho... Já estou a fazer streams há quase um ano. E acho que ainda nem sei hoje. 20 euros. Aliás. Se calhar passei pouco dos 10 euros. Portanto. É um bocado por aí. E depois às vezes há dias. Faz tudo valer a pena. Mesmo sem... Sem ter doações. Sem nada. Ainda que há uns dias atrás. O stream estava agüed animado. Curtia como o caralho. E às vezes quando a gente está a perder uma beca de força. Ou de vontade. 3, 4, 5, 6. 6. Ui. Acontece em sete cenas. Ah. Aqueles que me iriam morrer. Voltaram-me para a mesa. Que interessante. Olha que giro. E pronto. E às vezes esses dias até compensam e muito. Ou pelo menos dão uma forçazinha para se continuar com o stream. Ou para a gente pelo menos tentar arranjar mais algum tempo. E mais alguma dedicação para eles fazerem os streams. Já parti tudo. 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 O gajo burnou alguma carta? Não. As coisas exatamente com 10. Eu tenho que considerar. Minhas beijas criaturas. Sim, joguei-se primeiro. Vai ficar com 4. Oh, mar da foca. Assim já tens little. E eu não. 1, 2, 3. E eu tenho que fazer uma cópia com taunt. 1, 2, 3. Se eu fizer assim. 1, 3, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10. E assim. Eu tinha 9, portanto, chegar ao 109, consegui invocar 100 bichos num jogo. E o gajo quer me matar, ou seja, o gajo não está propriamente a cooperar comigo. Mas pronto, vale sempre a pena, drive-le, principalmente por pessoas que continuam a vir cá e a falar. Curto construir uma comunidade, já temos aí pessoal que costuma vir aí, nem que seja a dar um oi, ver um bocadinho os jogos. Obviamente que há jogos que agradam a uns, jogos que agradam a outros. Eu normalmente também tento jogar jogos variados, eu gosto de jogos no geral. Às vezes mesmo quando não gosto do jogo, se calhar não gosto muito do jogo, ou preferi estar a jogar um outro jogo mais bacana, eu esforço-me um bocado para tentar terminar o jogo. Porque sou um gajo de levar tudo de em frente, não deixar coisas por fazer. E é isso. Portanto, muito obrigado a ti e a todas as pessoas que vêm aí com frequência. Então, o gajo já está com um cagófia. E aí Eu não tenho bichos com taunt Eu acho que vai acabar comigo, o gajo não deve querer continuar a fazer, o gajo deve estar a contar DVD, ainda no outro dia joguei DVD e tenho o prazer ou se calhar o imprazer de anunciar que se calhar vou começar a fazer alguns joguinhos de LOL no canal, eu se calhar eu devia definir alguns dias próprios para fazer os gameplays e se calhar vou fazê-lo, tipo Warframe vou continuar a jogar um bocadinho todos os dias, tipo meia horinha, 40 minutos Mas existem alguns jogos que se calhar eu jogo e devia fazê-los em dias específicos, DVD, obviamente cá as vezes há dias que eu não consigo streamar e por norma não sei com muita antecedência E portanto LOL, se calhar eu vou começar a fazer um jogo por dia, dois jogos por dia Sério sócia, vais acabar com isso? Já, eu tive Little para aí umas 3 ou 4 vezes na boa e não te matei para invocar os bichos, agora nem me ajudas Ok, ganhei um pack extra, o que é bom 160 e tal Dreadsteed, eu não sei se... Ok, vamos tentar fazer o último jogo agora com outra personagem, até porque só me falta um jogo para ganhar 200 de gols Mas já, eu se calhar devia definir tipo um dia por semana para fazer algumas coisas Mas tenho medo de fazer isso porque se calhar depois desse dia definido sinto-me obrigado a jogar aquele jogo durante muito tempo E então não é algo que eu queira Mas pelo menos isso eu posso garantir que há de haver stream de LOL A missão de invocar... A missão de fazer 3 jogos dá 200 de gols Eu já tenho LOL instalado, já tive a fazer alguns jogos porque não quero fazer tipo figura durse Mas ele já está instalado, eu já fiz por aí uns 5 jogos E portanto há pala de não querer fazer figura durse e tipo começar a jogar E jogar muito a mal é que é perder alguns jogos Desse 5 jogos eu posso dizer que ganhei 2... que perdi 4 deles e ganhei só o último que fiz Mas pronto, a cena é que a Riot anunciou que vai lançar muitos jogos Que já estão em produção há mais de 2 anos Sinto que um deles é algo parecido com isso que estamos a jogar neste momento Com a Artstone é um jogo de cartas baseado nas personagens de LOL Também um shooter Também um RPG Portanto basicamente parece-se que a Riot está a fazer jogos Com os jogos idênticos àqueles que existem na Blizzard Só que a Riot é uma empresa porreira, bacana Pelo menos por enquanto E isso faz com que... Ah isto agora está a virar assim, poça E isso faz com que... Com que se calhar seja uma versão evoluída da própria Blizzard Ou seja, se vamos ter um jogo de cartas Feitos pela Riot Provavelmente vai ser mais cuidado Se calhar não vai assentar tanto em... Em dinheiro Como assenta o Artstone Eu deveria matar aquilo... Isto não vale a pena E portanto já estou... Estou uma back-a-sike com os projetos todos... E por isso é que eu também voltei a jogar LOL, porque quero ver como é que estão as coisas dentro do LOL, está tudo bem diferente, perdi boé das skins, não sei porque, quer dizer, sei porque né, mas fico um bocado triste ter perdido essas skins todas, ou ter perdido muitas skins, que eram skins, eu acho que quando eles fizeram este remake, que deixou de haver equivalentes, eu tinha uma do Warwick, todo branquinho, e portanto eu perdi essa skin. E não vi nada que tivesse ganho, que compensasse o facto de ter perdido essa skin, de resto eu não me lembro muito bem, lembro como eu jogava o boé com o Warwick, que tinha essa skin que eu perdi a boé, era uma skin única, foi uma skin que só dava para ganhar numa altura e eu consegui ganhá-la, que era o Warwick branco, mas com boé setas espetadas no pelo. Eu não tenho armas na mão, mas se formos jogar isto está mesmo. Mas é assim, como é que é Schofield, está tudo bem mano? O dry faltava, mas é que estivesse aqui há um bocado, mas eu é que tinha aí um problema no chat, então não vi, espero que esteja tudo fixe com o Tigman. By the way, evento no Warframe, eu provavelmente ainda vou jogar o Warframe hoje à noite, um bocadinho, mas quando acabar isto vamos jogar, vamos continuar a nossa demanda, pelo épico game de Yakuza 0. Portanto, e depois vou streamar para aí durante umas 4 horas, 5 horas, e depois vou para o Warframe uma beca, a tentar jogar com o DreadPT, a tentar fazer a cena do evento, e mais alguma coisa. Se calhar, não sei se vou para outro jogo, bom, de qualquer forma eu já venho, porque o tempo já começa a estar um bocadinho apertado. Se calhar não vou para o Warframe, mas estou a jogar também o Shielders of the Zodiarc, se calhar vou para esse. E é por isso que eu voltei a jogar LOL, e se calhar hoje também quero tentar jogar um bocadinho de LOL, não sei. A ver vamos, vamos ver como é que isto corre. Se estes viados continuarem a demorar tanto tempo como estão, a demorar. Ah isto agora vai para o gajo. Ops. Que se me desça a promenade. Ops. 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 Se acabares de matar o bicho que ia para o teu lado. Why? E portanto está mesmo bueda 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 diferente. Uh interessante. Eu vou jogar isto agora. CBTR. Obrigado. Isto roda aleatoriamente para a esquerda ou para a direita? Eu acho que sim. Eu não sei. Todo mundo tem. Isto roda sempre para a direita. Uh. Fancy. Olha para quem já está a desistir. You lose. Então vamos abrir dois packs. O artstone tem estado a dar bastantes mais packs do que o que é habitual. Por que será? Você ganhou esta vez. É 200 gold. Estou rico. Estou rico. Ok pronto. Já está feita a missão. 200 gold. Temos três packs para abrir. Portanto dois clássicos e um da nova coleção. Vamos lá abrir isto alternadamente. Para tirar alguma coisa de jeito. Recentemente abri por aí uns 10 packs e ainda não me sei nenhuma lendária. O artstone está a ficar muito podridão. Por isso é que eu estou focado agora se calhar na Riot. Vamos dar uma becada logo para quando saírem os outros jogos. Conseguir jogá-los. Agora não sei como é que aquilo vai ser. Obviamente não vai ser pay to win. Porque a Riot não é deste género. Mas não sei se vão ser jogos que têm que descomprar. Eu imagino que possa ser. Mas imagine também que não tenha muito in-game processos. Ou que eles pelo menos não façam a diferença. E pronto está feito o evento desta semana do brawl. Da artstone. Espero que vocês tenham gostado. Para a semana a mais. Todas as semanas voltamos aqui ao artstone. Fazer o brawl. Ganhar uns packs. Abrir uns packs. Lá está. Por enquanto vamos manter o artstone a vir semanalmente fazer o brawl. Eu divido-me a vir aqui. A falar com o pessoal. Ao menos é uma maneira também de puxar público diferente. Eu não sei se o jogo mobile da Riot vai sair para o telemóvel. Mas sei que o LoL vai sair para o telemóvel. Aí é uma afirmação. Ok. Nice. Porque o artstone também tem mobile. Crossplay é importante hoje em dia. E portanto se calhar vamos começar a ver uma transição da Riot. Para as consolas em todos os seus jogos que vão sair. Porque o... Basicamente o... O LoL vai também ser para as consolas e para o telemóvel. Vai ser uma versão diferente se calhar. Mas pronto. Ao menos estão a dar a oportunidade a toda a gente. Que vão se tornar uma empresa de jogos a sério grande. Podiam ficar só à sombra da banana. A colher os louros e o dinheiro que o LoL dá. Mas ainda bem que quiseram crescer e fazer mais cenas. Acho muito bem. Desde que não se tornem Greedys. Com uma Blizzard. Infelizmente criadora de muitos jogos bons. E de muitos franchises bons. Parece que tem estado a ser ultimamente. Se calhar por se ter juntado a uma certa empresa. Mas pronto. Já vivemos. Por enquanto podemos contar com Artstone e o Tavern Brawl. Todas as semanas aqui no Fishman Channel. Portanto. Se curtiste. Considera seguir no Youtube. No Twitch. E em todas as redes sociais envolvidas. Os links estão aí em baixo. E pronto. Estamos quase nos 500. Portanto. Considera também partilhar. Para chegarmos a esses 500 fallos. Muito rápido. E para poder fazer um giveaway. Bacano. Lá está. Vai depender. Se vai demorar dois. Se vou fazer dois giveaways. Ou só um. Depende do tempo que demoremos a chegar aos 500 fallos. Eu queria fazer um pó natal. Mas lá está. Possivelmente posso fazer. Em vez de fazer os dois. Os 500 e os 1. Faço se calhar num mega giveaway. Tipo com 3 lugares. Prémios. E prémios muito bacanas. Só pó natal. E pronto. Dito isto. Chegamos por aqui. Por enquanto é tudo. Fiquem bem. Tenham um grande gaming time. Bye bye. Obrigado por ter visto este vídeo no Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos para explorares mais conteúdo no canal. E uma bola para subscreveres o canal. E publicares a minha arquivos para o Steam. Tens mais informação na descrição do vídeo. Com links para as redes sociais. E um link para o giveaway. Mais uma vez só obrigado. E tenham um grande gaming time.